Venenosa E, F1 que cobra destaque o seu veneno. Werder! Já estamos chegando, chegando a partir de agora com a Hora da VENENOSA e as notícias dos famosos. Obrigado pelo carinho da audiência a você em todo o Estadão de OEAR, todo o interior aí acompanhando a gente. Vou dizer que está também através da internet, no TV Sucesso Oficial no YouTube. Obrigado pela audiência e pela participação sempre Agora é a Hora da Venenosa Com a nossa Ana Lívia Denise Boa tarde Ana Boa tarde Amigo, como você está? Tudo bem? Com o teu cabelo? Você viu? Mudei meu visual Nossa agora está com o cabelo curto Tudo bem Leite? Ai, dá pra falar mais baixo com vocês aí? O que foi? Onde você arrumou esse Ray-Ban? A época foi de ressaca da minha mãe Você não toma vergonha na sua cara não Essa aqui que ela fez? Ali na porta a gente se encontrou pra vir Aí ela me perguntou assim Amiga, você não tem um óculos aí não? Porque eu estou com muita ressaca Eu preciso pra poder disfarçar minhas olheiras Alguém tem como falar mais baixo hoje que no pé do meu ovo? Eu vou gritar agora Agora não vai pegar no seu pé Ah, você não tem pé, mas não pega no seu rabo Não chega, não pega no seu pé Não pega em qualquer coisa Tá bom Ana Lívia Na cauda Eu tô sarou, eu tô sarou aqui Boa tarde gente, boa tarde a todos vocês Que estão nos assistindo É uma alegria sempre estar aqui agitando a sua tarde É hora de falarmos do mundo dos famosos É hora de saber o que que tá acontecendo É hora de deixar o nosso veneno É hora da venenosa Já que acessou o DJ Solta o som aí pra gente Viu? Que que é hora, ó É hora de saber o que tá acontecendo É hora de saber o que tá acontecendo É hora de saber o que tá acontecendo